Fala galera, beleza? Johnny Knox e Viu com mais um vídeo pra vocês hoje com Valentino Rossi T-Game Dando continuidade no modo carreira, vamos pra mais um dia na pista, mais um dia de treino aí Pra nossa categoria MotoGP, né? Estamos começando por baixo na categoria Moto3, 250 cilindradas Hoje correremos no circuito de Gereza da Fronteira na Espanha, mano Então vamos lá, provavelmente deve estar chovendo, olha como eu disse Aqui no circuito de Gereza da Fronteira, pista do tradicional grande prêmio da Espanha na categoria Moto3 Então vamos lá, moleque Já vai deixando aquele like monstro, né? Pro vídeo bombar, ficar nervoso aí Então vamos lá, mas não vamos mexer em nada Vamos aqui pra grid de largada, né? Largaremos em último Depois de um longo final de semana de preparação, a corrida está por começar Momentos de tensão e concentração O que importa agora é ver quem irá cruzar a linha de chegada primeiro 250 cilindradas, mano Pressão braba, hein? Então vamos lá Largada já saiu meio pulando Como que vamos? Vamos fazer uma corrida limpa Vamos tentar aí escalar várias posições logo nas primeiras voltas, tá? Porque a galera abre, é uma diferença e a gente não consegue Depois retirar isso, mano Então vamos lá Largamos bem Fazendo as curvas por dentro Pressionando a galera geral aí Ó, por dentro Bela ultrapassagem Ó, no meio Não deu Vamos sair de cima da zebra pra gente não escorregar Um chuva é mais complicado A galera me espremendo aqui pra fora Muito bom Por dentro Já vamos fazer a curva por dentro também aqui, ó Ó, se liga, moleque Vai, muito bom, hein Perfeito Uma escapadinha Me empolguei demais Perdemos algumas posições Ó, por dentro Por cima da zebra Aí sim, hein Ó, por cima da zebra mais uma vez Fazendo a nossa própria linha de A nossa linha de pilotagem Estamos em quinto Aqui só tem os pilotos top, né, moleque? Pra quem acompanha a MotoGP sabe que os pilotos aqui Não dão mole Vamos lá, mano Completando a segunda Primeira volta, né Vamos dar início à segunda Terceira posição Estamos bem Categoria de base Uma derrapada aí Perder um pouco de tração Desgrudamos do pelotão Assustei Ó, olha aí Perdemos tempo Perdemos posições, hein Vamos lá Vamos recuperar Vamos tentar chegar em primeiro colocado Errei a curva Fiz muito aberta Perdi tempo Vamos aqui por fora Galera Galera me espremeu Jogou pra fora da pista Não podia entrar de uma vez Senão a gente ia colidir Vamos tentar fazer por dentro aqui agora, hein Vai Droga, mano Droga, mano Se bobeou Perde posição Deu mole e já era, cara Vamos lá, ó Foi bem, hein Por dentro da curva Curvinha um pouquinho mais veloz essa Essa também, né A gente nem precisa muito frear Vamos por dentro, ó Fazer ela bem fechadinha Olha que top Fechamos a segunda volta em primeira, hein Linha de chegada Muito bom Agora é só manter Só fazer um padrãozinho agora Né Vamos caprichar, mano Vamos caprichar Vamos fechar geral Não vamos deixar ninguém ultrapassar Vamos fechar Vamos espremer os caras, mano Ó, assim mesmo, hein Agressivo, hein Posição é nossa E já era, mano Não deu jeito, hein O moleque me ultrapassou, hein Então vai Vamos ver Segura, moleque Vai, vamos ver A moto do cara é mais potente, mano A moto do cara na reta Tem uma vantagem Mas na curva é nóis A curva é nóis que manda, moleque Boa Vamos fechar agora Vamos fechar Últimas curvas do circuito Reduzida de marcha nervosa Vamos lá Vamos recebendo pressão aí Segundo colocado Vamos abrir uma diferencinha boa aí Pra gente ter Uma tranquilidade Na reta da linha de chegada Porque os caras podem engolir nós na reta, mano A moto dos caras é mais potente Vamos lá Bora Na bolha agora, mano Vai, na bolha Isso aí, moleque Primeiro colocado Moto 3 250 cilindradas Nervoso, hein Ronda, né Na frente A gente tava tomando pau aí Da KTM, mano Ó, uma, duas, três Quatro, cinco KTM, hein Nervosa, hein Moto andando muito Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo rápido aí De MotoGP O Valentino Rostegame Tô jogando pelo PC E é isso aí, moleque Aquele abraço Valeu Até o próximo vídeo Fui Fui Fui